Deixa eu explicar um negócio aqui que é muito importante para todo empresário, mas poucos empresários se dão conta disso, o feedback do comercial. Vamos lá, olha só. Vamos entender o seguinte, como é que é o fundo de vendas de qualquer empresa? Primeiro você tem um cara que a gente chama de anônimo. O anônimo é aquele que nunca ouviu falar da sua empresa. O seu objetivo é que esse anônimo, ele se transforme no que a gente chama de levantada de mão. O que é levantada de mão? É levantada de mão. É aquela pessoa que está falando o seguinte, entra em contato comigo porque eu quero saber mais sobre o seu produto ou seu serviço. O objetivo é que você transforme a levantada de mão em um cliente de primeira compra, a pessoa que acabou de comprar de você. Então, eu vou colocar aqui, cliente primeira compra. A pessoa que acabou de comprar pela primeira vez de você. E o teu objetivo é transformar o cliente de primeira compra em um cliente recorrente. Aquela pessoa que compra diversas vezes de você, que compra pelo menos duas vezes de você. O cliente recorrente. É ali que está o ouro, no cliente recorrente. Agora, cada parte desse fundo de vendas tem um departamento responsável. O departamento responsável para transformar o anônimo em levantada de mão é o marketing que vai atrair, vai escolher o anônimo, vai encontrar o anônimo, onde que ele está, em que mídia que ele está, vai atrair e depois vai aquecer. Aquecer para quê? Para a pessoa falar, estou interessado. E daí, um outro departamento, que é o que eu chamo de comercial 1. O comercial 1 é o departamento, é o primeiro departamento comercial. É o departamento que transforma a levantada de mão em cliente de primeira compra. E depois disso, o cliente de primeira compra, ele vai para uma outra equipe, que é a equipe do comercial 2, que é a equipe que vai atender só os clientes. Para fazer o quê? Fazer com que esse cliente compre de novo e de novo e de novo. Agora, qual é o objetivo do comercial 2? Não só transformar cliente de primeira compra em cliente recorrente, mas também transformar cliente recorrente em cliente mais recorrente ainda. Então, esse ciclo aqui, ele nunca termina. É isso que a sua empresa tem que ter como estrutura comercial, que começa no marketing, que escolhe qual público para o qual anunciar, que compra esse público, atrai por meio de anúncio e depois aquece ele, aumenta o nível de interesse, para ele virar uma levantada de mão. Ei, quero saber mais para o comercial 1 vender e para o comercial 2 ficar vendo recorrente de novo. Agora, qual é o grande mistério aqui? Quantas empresas chegam e falam o seguinte, Conrado, a gente não consegue manter uma constância de vendas. Um mês a gente vende muito, no outro mês a gente não vende tão bem assim. Como é que você mantém uma constância de vendas, anunciando o valor do certo? Guarda uma coisa, o segredo de Harvard, sabe Harvard? O segredo de Harvard, Stanford, tanto faz. O segredo de Harvard para formar gêmeos, pessoas incríveis, é só escolher os melhores alunos. O segredo para você ter venda recorrente, que muita gente vai perguntar, Conrado, eu não consigo fazer venda recorrente. O segredo para você fazer venda recorrente é você escolher públicos que comprem recorrentemente. Agora você vai perguntar, mas peraí, Conrado, não consigo encontrar nem o meu público qualificado que faz a primeira compra, que dirá fazer a compra recorrente. Eu tenho certeza que você tem, na sua empresa, públicos, pessoas que compraram recorrentemente. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer o que a gente chama de feedback do comercial 2 para o marketing. O comercial 2, ele vai falar para o marketing o seguinte, marketing, o público que está comprando aqui recorrentemente é o público tal. E aí o marketing, ele vai começar a encontrar, buscar anônimos, ou seja, públicos que nunca ouviu falar da sua empresa, mas que são muito parecidos com esses caras aqui que estão comprando recorrentemente. Por exemplo, uma escola. Digamos que você tenha uma escola infantil. Qual é o público recorrente da escola infantil? É meio óbvio, né? Mãe que tem dois filhos ou mais. Famílias de mórmons, por exemplo. Famílias que adotaram crianças, famílias que têm três, quatro, cinco filhos, esse é o melhor público. Porque a mãe, obviamente, não vai deixar cada filho em uma escola diferente em algum canto da cidade. A logística fica complexa. Ela vai colocar os filhos na mesma escola. Qual é o cliente recorrente para você de uma academia? Não é a pessoa que está pensando em começar uma academia, porque a maioria fica um mês, dois meses e vai embora. Mas é a pessoa que já faz academia recorrentemente há anos. Esse cara é o cliente recorrente. Quem é o cliente recorrente, por exemplo, de um restaurante vegano? Quem é vegano? Não quem está pensando em ser vegano. Então, venda livros para quem compra livros, venda comida vegana para quem é vegano. Ou então, você vai descobrir na sua empresa, caso você não seja nem escola infantil, nem restaurante vegano, você vai descobrir na sua empresa quem é o público recorrente. Quem vai falar isso para você? O comercial 2. Então, o teu comercial 2 é o comercial que olha os clientes e fala, olha, quem está comprando recorrentemente é esse tipo de público aqui. É uma mulher casada com dois filhos, por exemplo. E pode ser que o teu comercial 2 e o comercial 1 seja a mesma equipe. Tudo bem, na maioria das empresas é assim que funciona. Eu defendo você separar, porque daí o comercial 2 fica com foco só no cliente e o comercial 1 fica com foco só no lead, só no contato. Mas na maioria das empresas, isso aqui funciona junto, não tem problema nenhum. Então, você vai pedir para o seu departamento comercial o seguinte, quem é o cliente, quem são os clientes, a lista dos clientes que compram ou que compraram duas vezes ou mais da gente. Quais são aqueles que compraram cinco vezes, dez vezes? Quanto maior o grupo dos clientes que mais compraram, mais você vai ter inteligência para você dar um feedback para o marketing. O feedback para o marketing, basicamente, é você perguntar o seguinte, comercial 2, quem é que está comprando da gente? Quem é que está comprando várias vezes da gente? Ah, é o cliente tal. É esse público, o anônimo, né? Esse anônimo não tão anônimo assim, você já conhece mais ou menos como é esse público, ele é quem não te conhece, que o marketing vai comprar. Quando você cria esse sistema comercial, você chama para Harvard só para os alunos mais brilhantes. Ou seja, você chama para o seu funil de vendas, para o seu processo comercial, só aquele anônimo que tem características muito parecidas com o cliente recorrente que você já tem. É assim que você tem o feedback do comercial 2 para o marketing e que você aumenta muito mais a sua probabilidade de ter mais cliente recorrente e com o cliente recorrente vem uma palavrinha mágica que é a palavra lucro, lucro. No cliente recorrente é onde você tem o lucro. Então, você entendeu esse processo, você entendeu como implementar isso na sua empresa, você vai ter uma empresa muito mais lucrativa.